De acordo com o Manual das Normas do Serviço Notarial e de Registros de Tocantins, julgue o item que segue. Quando o incorporador for pessoa jurídica, incumbirá ao apresentante verificar, com base nos atos constitutivos, a regularidade da representação societária. Especialmente se quem requer o registro tem poderes para tanto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 368. Quando o incorporador for pessoa jurídica, incumbirá ao oficial verificar, com base nos atos constitutivos, a regularidade da representação societária, especialmente se quem requer o registro tem poderes para tanto.